salve salve galerinha do meu canal bom dia boa tarde boa noite estamos aqui para ir para mais uma aventura agora indo ali um jardim de piranhas a convite do meu amigo Cláudio, tanque cheio acabei de abaixar aqui no posto de piranga dourado meus colegas ali trabalham vou dar descendo aqui devagarinho para o jardim levar os meus amigos junto comigo vou mandar um salve para mandar um salve para vocês agora não assistam não saindo agora pessoal com a graça de Deus que Deus acampa os seus anjos sobre mim me guardando me livrando aí das setas aí dos vários passageiros e que acampa os seus anjos me livrando aí e protegendo de todo e qualquer mal que maligno de acidente aqui para o jardim tem um bocado de estrada e vai dar certo né desde já deixando aqui meu salve né para meu amigo Alisson HD Motovlog valeu Alisson pelo que não vai poder vir essa viagem está de serviço vai estar trabalhando mas semana que vem aí a gente está indo uma viagem ali né escrito aí que a gente esteja indo na cachoeira lá na cidade de Porto Alegre ou talvez a gente vá na Praia de Cristóvão não sei vamos ver como é que vai ser essa viagem finalzinho fechado vou perder um tempinho aqui não gosto disso mas fazer o que ter aquele salve aqui especial para meus amigos Alagoanos Tio Du na cidade de Palmeiras dos Índios Alagoas também aproveitando o momento para deixar aquele salve lá para meu amigo Carlos do canal Botoca Viçosa e São Antônio do estilo de Exodas lá de Maceió é isso Antônio então é isso aí a cidade de Mossoró está de boa tirando a violência que está com mão de conta mas infelizmente não é só aqui que isso acontece é no Brasil todinho infelizmente em todo o país está essa violência a droga tomando por conta de tudo os governantes nada fazem a não ser comer dinheiro público mas políticas à parte vamos seguir no que é bom no que é maravilhoso que é essa terapia que é viajar aqui na luta batalhando para tentar esquecer alguns problemas pessoais né mas há um Deus aí que vai resolver segue aí segue aí segue com o Rio no final eu creio que vai dar tudo certo como eu sempre digo né a minha moto é meu psicólogo viajar é sempre minha terapia né isso aqui pra mim é minha melhor terapia nada melhor que poder viajar eu despareço muito quando eu estou viajando parece um tempo bem chuvoso eu acho que nessa terapia eu vou tomar um tremendo banho de chuva mas é isso não é que é estar em jardim de piranhas né eu até disse que não ia mais porque ele não entrou em contato comigo durante a semana estava esperando a confirmação dele desse meu amigo né Claudivan lá da cidade de Natal ele também está indo pra lá com sua esposa mas ele está indo de Natal né e aí como ele não tinha me confirmado nada eu estava na dúvida se ele realmente ia ou não mas ele entrou em contato comigo a hora pela manhã já são aí mais de oito horas eu ainda estou aqui em Mossoró saindo agora tarde atrasado não isso é a mostra e aqui que vai chegar tarde lá né aproximadamente umas três horas de viagem daqui lá eu espero dar certo aí eu não sei nem sair daqui dessa cidade embora aqui eu moro aqui há dois anos não sei andar em Mossoró sou um morador muito arrumado então é esse eu acho até que já estou perdido eu não deveria ter vindo por aqui vai dar certo no final vai dar certo não é possível eu vou ter que ligar o danado do gps para me tirar dentro da cidade de Mossoró ah meu pai do céu ô motoqueiro enrolado eu não sei francamente falando eu não sei mais onde eu estou bom vamos descendo por aqui devagarinho posso ter que ter certo pegar esse contorno aqui tem pão fechado para chover se não não de banho é que o devernão parece que pegou seguro mesmo ontem madrugada eu quero um pé d'água bacana em Mossoró também na verdade tem chuva aí quase todos os dias isso é bom chuva nunca é ruim não chuva é sempre bem-vinda chuva é benção e eu que sou sertanejo sou sertão serrado então quando vem chuva é que eu fico feliz da vida o povo da cidade grande é que não gosta muito felizmente tem aquele velho problema de alargamento o pessoal sofre um bocado com as chuvas mas vamos lá vem junto comigo nesse passeio desde já eu quero convidar vocês você que é novo que chegou aqui no canal por acaso caiu de paraquedas já se inscreve aí no canal ativa aquele sininho de notificação já deixa aquele like para fortalecer o canal aí vem aquele comentário compartilha para os colegas verem aí conhecer as cidades vai que tem gente aí de jardim de pirância quer ver sua cidade está muito tempo para não ver e aproveita esse momento oportuno para ver para matar a saudade você tem que ir para o vídeo e vem comigo aí pessoal vamos fazer esse canal entrar mais uns inscritos mas eu estou feliz da vida com o crescimento do canal estamos aí com 177 inscritos todos os dias está entrando um inscrito novo quero agradecer a cada um de vocês tanto os primeiros inscritos como até o último que entrou agora só agradecer o fortalecimento aí no canal os likes dados os comentários deixados a cada um de vocês só grato que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês não só de vocês mas de todos os familiares de vocês benção para todo mundo Deus é mais sobre nossas vidas e é isso pessoal acho que vou estar saindo agora de Mossoró e vou parar de gravar um pouquinho porque a câmera não vai muito longe minha câmera não vai muito longe e aí eu tenho que parar felizmente estou usando aquela gambiarra que eu aprendi na verdade eu não o amigo Alisson HD Motovlog viu essa câmera sendo feita essa gambiarra com o microfone com o cano com o cano sendo feito e como estava com problema de áudio ele na minha câmera ele disse cara vamos fazer aí que dá certo aí eu fiz e está dando certo tem dado certo graças a Deus o áudio melhorou pelo menos no último vídeo o áudio estava bom eu acho que eu peguei o caminho literalmente errado ah meu pai do céu é hoje o pessoal chega amanhã mas acho que tem um contorno ali se não tiver tem um viado que eu já estou vendo ali passa o retorno valeu pessoal eu acho que eu vou ficando por aqui já estamos aí com 8 minutos de vida ah não dá para gravar mais um pouco né galera não sei se vocês vão ouvir eu falando é por causa do vento mesmo eu tendo feito aí esse gambiar eixo aí mas o vento vai vai atrapalhar um pouquinho aí eu não sei para onde é que vai eu já lgps estou meio perdido aqui no negócio mas eu acho que é por aqui mesmo na verdade eu tivesse ido lá por casa tinha sido melhor tinha sido mais perto mas eu precisava vir no posto abaixo do seu veículo para ser minha moto aí como eu presto serviço lá no posto aí eu abaixo naquela velha notinha dinheiro pouco vai para o fiado você fica para o fiado uma notinha básica para pagar com 30 dias não faz mal a ninguém quem não faz uma notinha eu sou o único bom azul natal a poder vamos embora é no próximo não pessoal vou ficando por aqui tá parando de gravar por aqui mas quando eu estiver nas proximidades da cidade lá eu volto a gravar vai ser uma novidade para mim a cidade eu não conheço Jardim de Piranhas Rio Grande do Norte não conheço é a primeira vez que eu estou indo nessa cidade eu tenho dito até a Cláudia que é amigo que fez o convite porque eu não ia porque era muito longe mas eu estava confundindo com Jardim do Ceridó que eu já conheço eu falei eu vou passar 4 horas e meia 5 horas em cima da minha moto acabei de sair do serviço 12 horas acordada aí 13 horas acordada 13 horas e pegar uma moto e andar mais 5 horas e meia em cima não dou conta não não dou conta não mas aí ele não macho não é Jardim do Ipiranha não é Jardim do Ceridó não é Jardim do Ipiranha eu disse opa dei uma olhada no GPS liguei mais perto um pouquinho já não são 5 horas e meia são 2 horas a menos é feito rapaz eu vou vou porque eu estou precisando desaparecer estou muito perturbado algumas inteligências que eu já tomei em minha vida não foram muito acertadas estou precisando desaparecer um pouquinho não vai dar melhor do que estar com um amigo um amigo de longa data não que os novos não resolvam não sirva para conversar mas pelo amigo velho a gente mata saudade do tempo que a gente não se vê e aproveita para desabafar um pouco desabafar um pouco porque as vezes é preciso muitas vezes é preciso então é isso pessoal vou tanto por aqui deixando o convite a você que é novo está chegando aqui de paraquedas no canal já se inscreve ativa aqui os meios de notificação e curta aí os vídeos tem alguns vídeos para ser assistido vou estar muito feliz em ter vocês assistindo entendeu e é isso aí valeu hashtag arroba araújo fui é isso aí pessoal chegando agora aqui na cidade de Guarnador Ser Rosado na terra aqui do meu amigo Tales um colega de trabalho é está faltando a sua cidade aí voltando ao assunto pessoal das chuvas tem ponto está bonito um é o outro uma boa de chuva agora para o governador e como eu estava falando da chuva que eu falei que pessoas de cidade grande aqui não gostam muito de chuva não é geral infelizmente a gente está vendo os problemas da situação da cidade grande de alagamentos boeiras as bocas de lobos se entopem e infelizmente chega a alagar as ruas invadem a casa as águas as pessoas perdem seus bens que tanto trabalharam para adquirirem e às vezes a chuva faz com que isso aconteça infelizmente é bom para uns e para outros infelizmente traz o que atender o que precisa mas é como eu disse como eu costumo falar as pessoas costumam reclamar questionar a deus a natureza por isso mas às vezes as decisões são nossas tomando as decisões nós estamos fazendo os três errados infelizmente a cidade aqui de governador de serros vamos ver se está certo aqui estamos na primeira cidade aqui destino até esquecido da cidade em caminho de piranha aqui até esquecido e como eu falei as pessoas costumam questionar a natureza a deus pelas suas escolhas por decisões que é cabível a cada um de nós às vezes as coisas acontecem ah por que deus isso aquilo mas pessoal muitas vezes as coisas acontecem porque nós causamos isso nós invadimos aí o espaço a natureza mas como no caso da chuva de desalagamento muita gente infelizmente não é todo mas muita gente pega essa cola de lixo e joga na passada sem ser o dia do carro de lixo do coletor passar aí acontece que choveu bastante os lixos a água carrega os lixos até as voeiras as bocas do lobo topem o que é que acontece as ruas alagam e aí vem aquele transtorno total não é culpa da natureza é culpa da gente assim são as pessoas que constroem casas em costas que vem aquele que diz cai as casas terra de rabo vai-se embora meio limpo de casa pessoas morrem fica super errada porra se você sabe que é uma hora de risco o que é eu construindo uma casa ali e infelizmente acontece essas coisas são os nossos infelizmente mudando até de assunto isso é qualquer coisa não é só na área urbana não isso é na vida pessoal da gente que as vezes nós pedimos que algo aconteça de bom ali de Deus as vezes a felicidade bate na porta da gente naquele momento Deus proporciona aquele momento e o que é que a gente faz deixa a porta na cara da felicidade e aí a gente fica depois questionando por que isso por que aquilo por que ele poderia ser diferente mas aí mais uma vez o ser humano faz não mas foi a vontade de Deus de novo cara novamente da vontade de Deus Deus ele proporcionou o momento você que não quis a escolha foi sua a decisão foi sua Deus propôs o momento mas vamos usar aquele termo um termo mais suave você por medo de tomar a decisão de escolher ser feliz por medo do que as pessoas podem pensar a seu respeito muitas vezes você fecha a porta na cara da felicidade e aí vem a pior parte a dores da escolha errada e eu que sei bem o que é isso mas faz parte quem não erra somos humanos não somos perfeitos estamos sujeitos a errar todo instante a todo momento infelizmente não tem como ser diferente faz parte do ser humano mas o que eu quero falar a vocês é quando Deus abrir uma porta pessoal quando Deus proporcionar um momento bom você vir que é de Deus quando Deus abre é de Deus não se agarra não nos deixe escapar lembre-se que a felicidade pode não bater duas vezes na mesma corda não vamos culpar a Deus por uma decisão que é nossa que é nós que temos que tomar Deus proporciona e nós aqui tomamos a decisão se queremos ou não pra gente então depois da escolha errada infelizmente não vá culpar a Deus não vá colocar mais uma vez no nome de Deus beleza pessoal explicar aí a dica e vamos embora primeiro estado que já passei vamos agora pra mais uma daqui a pouco eu volto a gravar fica aí conosco vem 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 se embora com nós de carona até ali Jardim de Piranha valeu galerinha e fui vamos lá Se inscreva no canal. 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 E aí